Salve, salve, rapaziada! Tamo junto pra... não sei... Eu vou manter esse vídeo, cara. Eu podia começar de novo, mas eu vou manter pra vocês perceberem que aqui é cara lavada, é verde no branco, é originalidade e vamos embora. Bom, acabou agora há pouco aí, Palmeiras 6x0 no Universitário, maior goleada na nossa casa aí, na nossa nova casa. Nova casa porque, cara, são seis anos de Allianz Parque, pouco tempo, né, velho? Ainda tá com cheirinho de novo, sete anos, tamo indo pra sete anos, né? Ainda tá com cheirinho de novo, então se for comparar com o tempo de história que a gente tem do Palestra Itália, o Allianz é nova casa ainda. Então, maior goleada aí do estádio e, bem, o Palmeiras fez o que se esperava dele, né? O Universitário é um time fraco, a gente já falava aqui várias vezes que era o sparing do grupo, né? Era o time que você tinha que somar seis pontos e o Palmeiras somou, né? Teve aquele primeiro jogo bem complicado, que a gente saiu vencendo por 2x0, teve o Imperial expulso, teve o pênalti do Danilo e aí a gente só foi conseguir virar o jogo no finalzinho, né, com o gol do Renan. Mas, enfim, o Palmeiras somou seis pontos aí, né, fez o que se esperava dele e goleou hoje. O jogo, é... Vamos começar pela escalação, né? Escalação, acho que agradou bastante a maioria dos torcedores por ter as alas com o que a gente acredita ser o certo, né? Na lateral direita a gente tem a duplinha Debbie Lloyd, né, que... É aquela coisa que a gente sempre vem discutindo, quem é menos pior, é o Mike ou o Marcos Rocha? Os dois são horríveis, cara, os dois são jogadores que não agregam em nada, que não... Sabe, você vê a distância que existe do futebol deles pro menino, né? Em algum momento, sim, eles foram importantes, eles jogaram bem, são jogadores que têm uma carreira vitoriosa, conquistas de título, conquistaram dentro do Palmeiras também, sim, é verdade. Mas hoje, você olha o menino jogando e é outra história, cara, é diferente o jeito que ele conduz a bola, a ousadia que ele tem e até um leque meio mala, né, com as jogadas que ele faz e tem que ser isso mesmo. Na lateral direita, cara, eu acho que tá mais do que claro, a gente já vem dizendo há um tempão, mas hoje escancarou que o menino tem que ser titular. Da mesma forma na esquerda, né? A gente tem o Vitor Luiz, eu já falei várias vezes que eu gosto do jogador, eu acho que ele é um bom reserva pra jogar aí de vez em quando, tá ok, mas ele não pode ser titular no lugar do Vinha, né? Então, se o Abel, no jogo contra o Flamengo, mudar essa dupla e entrar com o Mike e Vitor Luiz, eu já falei até brincando na live, o Palmeiras pode meter 8x0, eu ainda vou cornetar isso que o Abel fez, porque, bom, o jogo tá aí, né, quem assistiu sabe, quem assistiu viu o nível de atuação desses dois laterais. É verdade, de novo, que o universitário é fraco, mas eu acho que a gente tem que ressaltar isso, porque você vê um bom jogador, independente de contra quem ele tá jogando, só pelo jeito que ele encara a partida, você já sabe que ele é diferenciado. Eu acho que eu não preciso ficar falando aqui sobre o Vinha, né, O que ele fez na temporada passada já credencia ele a ser titular aí como um dos principais jogadores da posição aqui no Brasil e na América do Sul, sem dúvidas, né? Então, vamos lá, vamos entrar no jogo. Jogo pra cumprir tabela, né, o Palmeiras já classificado, já em primeiro lugar do grupo. O que tava em jogo era a segunda melhor campanha, né, já que o Atlético venceu lá o Lagoaíra, o Palmeiras poderia chegar no máximo à segunda melhor campanha, foi o que aconteceu. E o universitário tentando aí uma vaga pra Sul-Americana, mas o jogo é aquela coisa, né, aquele clima de fim de festa, aquele negócio já meio tipo, ah, vamos cumprir tabela aí, né? Então foram ali 10, 15 minutos bem ruins, bem chatos de assistir, o Palmeiras não conseguindo achar espaço, o universitário também sem muita força, sem muita possibilidade de tentar agredir o Palmeiras, até que aconteceu a jogada da expulsão, né, a bola lançada. Eu tava assistindo na live aí com a galera, no primeiro momento eu achei até a expulsão um pouco exagerada, porque o jogador vem olhando a bola, ele não tá vendo o Everton, ele não levantou o pé de forma excessiva, o Everton que acaba abaixando a cabeça pra cabecear. Mas depois quando eu vi o replay, é um lance muito forte, né, as cravas da chuteira na cabeça do Everton e tal. Fim das contas, acho que a expulsão acabou sendo justa e a partir daquele momento o Palmeiras abriu caminho, né, pra começar... ali nos 30 o futebol já começou a melhorar, já começou a aparecer espaço, oportunidades, e aí por volta dos 40, né, foi no fim do primeiro tempo aí que o Vinha fez o gol, cruzamento do Gabriel Menino. Eu queria destacar o Vinha fechando na área, né, porque contra o Santos isso já aconteceu. Então a gente vê que o Abel, ele dá uma liberdade pro seu ala de fechar como quase um ponta, né, não é por acaso que o Vinha tá sempre dentro da área. Eu lembro que ainda no... acho que no fim do primeiro tempo, o Vinha apareceu de novo pra finalizar, né, de cabeça, o zagueiro tirou, assim, no limite. Então é uma movimentação muito interessante que o Vinha faz e ele tem feito bastante gols, né, se a gente for pegar lateral, pega os nossos últimos laterais aí, Diogo Barbosa, Egídio, quantos gols esses caras fizeram? Então o Vinha demonstra, assim, uma veia goleadora e com essa liberdade que o Abel dá pra que ele chegue, pra que ele entre na área, ele consegue aparecer com mais ímpeto, né. Inclusive no próprio gol do Gomes, o Vinha tinha batido aquela bola de dentro da área, né, que o zagueirão tirou, senão ele teria feito outro gol também, né. Então olha como ele vem se aproximando aí da área, né, até pra finalizar. E aí depois, aí pouco tempo depois do nosso primeiro gol, o Zé Rafael, né, apareceu ali pra completar um passe do... Não lembro se foi do Scarpa, mas enfim, ficou uma bola dividida ali no meio, sobrou pro Zé, ele girou batendo de esquerda, e aí o 2x0, né, o jogo já tinha se definido ali. Universitário com a menos não ia ter força pra complicar. E aí o Palmeiras voltou pro segundo tempo mais ligado, né, teve o gol do Wesley, né, que ele deu uma letra, depois recebeu de volta, a bola pegou no zagueiro, voltou pra ele e ele bateu. Eu só fui perceber que o gol tava anulado, sei lá, uns 5 minutos depois, e não entendi a demora pra sinalizar, não entendi o que que eles marcaram, não entendi porra nenhuma daquele lance. Mas só pra fechar sobre o Wesley, eu gostei muito da partida que ele fez, cara. Acho que o Wesley aí voltou a mostrar um pouco mais daquilo que a gente gostou nele, né, um pouco mais da ousadia, um pouco mais da confiança. Então eu gostei aí da partida do Wesley, pena que o gol dele não foi anulado. Aí pouco tempo depois o Vinha, o Gomes já fez o outro gol, aí o Loco entrou e já terminou, né, o Loco tem o Toba virado pra lua, né, quando o assunto é Libertadores, ele faz gol pra caramba, fez mais dois aí hoje, e vem despontando como um dos principais artilheiros aí do Palmeiras na competição, né. Não tenho dúvidas de que nessa edição ele acaba assumindo a ponta nessa disputa, né. Ele faz realmente muito gol na Liberta. Agora, rapaziada, uma coisa que eu queria fazer, uma coisa que eu queria dizer é, quando o Palmeiras ganha de um time como esse do Universitário, que é fraco, tava com a menos e tudo mais, a gente não pode olhar pra isso e falar porra, velho, esse Palmeiras é foda, o Abel é um monstro, que não sei o quê, o Tri vem, ah, vamos lá, não sei o quê, e quando você perde uma final pra um adversário como o São Paulo, você olhar e falar, nossa, fora Abel, tá tudo errado, o Abel é um lixo, pelo amor de Deus, é, não vamos ganhar nada, sabe, eu acho que a gente tem que sempre encontrar o equilíbrio nas nossas análises, né, eu sei que o futebol é um negócio passional e a gente demonstra isso nos nossos reacts, né, quando o time tá perdendo, a gente tá xingando Deus e o mundo, talvez naquele momento não reflita exatamente a nossa opinião, mas é o que a gente tá externando, então o futebol, por ser passional, talvez a gente caia nessa armadilha, às vezes, né, mas eu acho que a gente tem que encontrar o equilíbrio, quando ganhar os jogos não é o melhor time do mundo, quando perder não é o pior, o trabalho do Abel é um bom trabalho, é um trabalho que resgatou esse elenco, que pra muitos já era só o bagaço, e ainda continua achando que precisa, assim, de reformulação, mas o Abel, ele veio pra mudar, né, a perspectiva do Palmeiras naquela temporada passada, e ele continua nessa temporada fazendo o que ele prometeu, levar o Palmeiras às decisões, fazer um time competitivo, tem erros no meio do caminho, tem problemas, tem uma série de dificuldades, como a falta de reforços, por exemplo, mas ele vem cumprindo com aquilo que ele promete, né, então, é, eu acho que a gente tem que buscar sempre ter esse olhar, né, de pesar muito bem as coisas, mas é isso, é, uma vitória boa, né, contra um time fraco, que se enfraqueceu ainda mais com a expulsão, mas o Palmeiras fez o que se esperava dele, né, agora, o que eu quero ver, Abel, mais coerência nessa próxima escalação contra o Flamengo, é menino na direita, é vinha na esquerda, e se não for pedir muito, o Danilo no meio, beleza? Eu acho que dessa forma a gente vai, a gente vai obter o melhor do nosso elenco e o melhor desse esquema aí com três zagueiros que você montou, ele até mudou o esquema, né, no segundo tempo, voltou para um 4-3-3 para demonstrar uma variação, alguma coisa que talvez ele já esteja começando a enxergar que precisa ter, porque, é, voltando rapidamente lá para o jogo contra o São Paulo, o Palmeiras manteve aqueles três zagueiros e o negócio não funcionou durante 180 minutos, talvez se tivesse mudado o esquema, a gente teria uma chance de surpreender a defesa do São Paulo que estava bem postada, então já me parece que ele está tentando, né, trabalhar umas situações diferentes dentro da mesma partida, é importante, na verdade é essencial. Então, ó, Wesley, vinha, menino, bigode, para mim foram os destaques, jogaram muita bola hoje, e vamos ver domingo, né, a gente volta aí amanhã já para começar a projetar o jogo contra o Flamengo, e aí vai dar para a gente ter uma noção maior de em que estágio estamos, né, mas é isso, rapaziada, um abraço para todo mundo, bom fim de semana, tamo junto, valeu e é nóis!